Se existe algo que é fundamental para que você chegue para o seu dia mais preparado, e quando eu digo preparado, é você chegar para o seu dia mais bem disposto, com energia, mais focado para as tarefas e para as atividades, é, sem sombra de dúvida, você ter um ritual. Ou seja, uma rotina matinal com um conjunto de práticas que, de fato, vão melhorar a sua performance e o seu desempenho para você ter uma manhã mais produtiva e até mesmo um dia mais produtivo. E é justamente sobre isso que eu vou falar com você aqui hoje. Como é que você cria uma rotina matinal que vai te ajudar a despertar o seu lado produtivo? Quais práticas você pode implementar nessa sua rotina? E como é que você cria, de fato, o hábito de ter um ritual todos os dias? Então vem comigo porque está começando mais um episódio inédito do podcast Lado Produtivo.